E fala galera, Fortnite, Lego! Bom rapaziada, como vocês vão subir em cima do Climbo, tá? Galera, vocês precisam encontrar essa fruta aqui, ó O nome é Climbova, o nome é Climbova, tá? Então, vocês vão pegar essas Climbovas, tá? Mais ou menos, galera, nessa região aqui, tá? Quando vocês vêm pra essa ilha aqui, ó, que é a nova ilha do jogo Vocês pegam o ônibus de batalha, vêm pra nova ilha do jogo, que são ilhas perdidas E aqui, ó, basicamente, na sua ilha principal, quando você começa Nesse sentido aqui, ó, vai ter um lago, algumas coisas Mais ou menos nessa área verde aqui, tá? Nesse sentido da direita pra esquerda, tá? Aí vai ter essas Climbovas E vai ter aqui o Climbo Aí, galera, vocês podem fazer carinho nele, ó Que ele aceita carinho Ou então você pode colocar aqui a fruta pra ele comer Aí você pode montar em cima dele, ó Tá? Então você vai ter que encontrar esse item aqui Pra poder se locomover com o Climbo, tá? Isso é bastante legal, porque assim vocês podem andar um pouco mais rápido e tal E também ter alguma atividade diferente aqui, beleza? Então colete bastante dessas frutas aí Você pode alimentar ele como eu fiz, que é GG Easy Tranquilo, beleza? Tá aí o Climbo, a sensação do Fortnite Lego nessa nova atualização, beleza? Então é isso aí, tamo junto Se inscreve-se Se inscreva-se Compartilhe E o nosso código de apoiador está no chat fixado O A-Litra 5 Gameplay Tamo junto Falou, valeu Até a próxima Tchau E vamos dançar Isso é meu Olha o Climbo dançando, galera Olha o Climbo, olha o Climbo, olha o Climbo